na época em que era governador do DF. O advogado de Joaquim Roriz disse que aguarda a publicação da sentença para recorrer da decisão. Fred. Obrigado, Carla. No Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça impediu uma mãe de pôr fim a um processo de reconhecimento de paternidade. A busca de Onofre começou há aproximadamente três anos. Para descobrir quem é o pai, ele já procurou a justiça e fez tudo o que podia, mas até agora não conseguiu o tão sonhado reconhecimento de paternidade. Para o cabeleireiro, seria uma verdadeira vitória ver o nome do pai na certidão de nascimento. Prioridade, eu acho, de sociedade humana que a gente precisa ter, todo mundo precisa ter a sua família, precisa constar de sua origem, onde você saiu, como é. Então, eu acho isso uma das partes muito importantes, não só para mim, para qualquer outro. Então, é um direito que eu gostaria de ver ainda na minha vida. Assim como Onofre, várias pessoas buscam o reconhecimento de paternidade. Muitas mães, por exemplo, procuram a defensoria pública para dar início a uma ação, mas há quem queira desistir do processo no meio do caminho. Foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Uma mulher alegou não ter mais interesse no reconhecimento de paternidade, já que o suposto pai nunca apareceu para fazer o exame de DNA. De acordo com a mãe da criança, o homem é usuário de drogas e vive na rua. Mas a justiça entendeu que a ação de paternidade não pode ser interrompida. De acordo com a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, depois de iniciado o processo, nem mesmo a mãe pode fazer essa solicitação, porque o direito de reconhecimento do estado de filiação é indisponível e a informação seria importante para o futuro da criança. Esta advogada esclarece como a justiça age em casos como este. O direito de ser reconhecido pelo pai ou pela mãe biológica é um direito disponível e imprescritível. No entanto, é de interesse do estado. Sendo interesse público, após o estado ser comunicado, não há mais possibilidade da parte de existir. Ou seja, a partir do momento que o estado é comunicado, sendo de interesse público, cabe ao estado decidir se aquela ação é procedente ou não. O Conselho Nacional de Justiça prorrogou o prazo do censo do judiciário. A previsão era que o...